Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me perguntam se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar O que toca o telefone será você O que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que trolo mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imagina nós dois Às vezes penso ser um sonho e possível Uma ilusão terrível será Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser Se ele quiser então Não importa onde como quando vou ter teu coração Faço tudo pra chamar sua atenção Um vez em quando eu me despeço pelas mãos Engula seco o ciúme quando eu tô apaixonado Quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é bobo Sorriso seu eu me derreto todo O seu charme, o seu olhar Sua fala moça me faz delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer menino detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Só lutando com esse romance Que tudo mais eu não consigo evitar Hoje eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar E mais